Ai, meu Deus, Juazeiros, ele está entre nós! Cês têm noção? Cês têm noção que o Harden segurou aqui assim, ó, e assinou que ele é canhoto? A gente descobriu que era canhoto. A Carol tava tão perto dele que ele era canhoto. Ele era choroso? Era. Puta merda. Você achou ele pequenininho, assim, magrinho, né? Achei ele magro, não achei ele tão alto. Hoje eu tô acostumada. É, tem isso também, isso tá? Mano, a Carol, cês têm noção? A Carol tava, tipo, ela fazia... Ela, cê não se mexeu, né? Cê falou que cê tinha um monte de segurança em volta. Tive medo, tive medo de ser tirada dali. E a Carol tava na hora certa, no lugar certo, tipo, sem querer, porque não ia acontecer aquilo. Você não era pra tá lá. O Bruno achou que ia ser do outro lado. O Bruno estava do outro lado. O Bruno estava do lugar certo. E daí a Carol tava filmando as enterradas, o torneio de enterradas. Daqui a pouco, o Bruno... Ele aparece! E a rodinha fecha onde? E você! E você, cê tem noção que ele olha pra câmera do Canal Show? Cê tem noção? Cê tem noção disso? Puta que pariu, que foda, sério. Ninguém, acho que ninguém teve uma imagem aqui, né, gente? Não. Se teve, a gente não conhece. Mas no Brasil, nobody, nobody. E o desespero pra tirar selfie? Aí é o seguinte, porque, né? Backstades. Eu tô aqui, né, gente? Não sabe o que tá acontecendo. São cinco horas pra trás. Fica aquele caos, daqui a pouco aparece a Carol. Com o Harden, assim. É o Mano! Que foda! Não sei o quê. Como que cê consegue fazer isso, Carol? Fiquei em paz. Não tremeu a mão? Não, acho que não. Aqui, ó. Ia ficar assim. Gabriela, fui forjada, né? Carolina. Fui forjada pra esses momentos. Carol sabe melhor que todos nós juntos trabalhar nesses momentos. Eu já ia estar aqui, assim, ó. Se tivesse orado pra mim, eu já tinha feito pergunta. Tinha feito pergunta. Hello! Tava pronta com as minhas três... Três questões. Três questões. Quais que eram? Não, depois. Deu o próximo, não o próximo. Não posso falar, não vou contar, porque ainda não fazia. Isso aí, é nóis! A equipe do show foi lá, muito bem representada pelo Bruno e pela Carol. Eu sei que vocês gostaram do vídeo. O vídeo foi sensacional. Carol ainda tá de parabéns com essa edição. O Bruno fizeram um puta trampo foda. Eu sei que é foda. Eles tão coitados aqui ainda no fuso horário. Queria aqui só falar uma reclamaçãozinha, que eu acho legal que se esse rodado bater mais do que o vídeo do outro lado aqui da viagem, eu vou ficar chateada, tá? Então se você tá aqui assistindo e você não assistiu ainda o vídeo do vídeo da viagem, você vai lá. É isso aí, que vai tá no card em algum lugar aqui que eu tô apontando. E vai lá e assista, porque tá incrível. Foi uma das melhores edições que a gente fez nesse canal, Carol. Só mandar a gente pra ele ir de novo, que a gente não erra mais. É só levar a Carol. Mas enfim, tênis assinado, vocês mandaram os memes, foram muitos, muitos. Nós somos em quatro, então a gente teve que fazer um grupo no WhatsApp pra gente separar o que a gente gostou, ver se tinha repetido, ver se a pessoa tava seguindo todo mundo. Rolou treta, porque alguém tem que abrir mão de meme, e aí é foda. Eu não abro mão de porra nenhuma, né, a Carol, porque a gente é feito assim. Mas chegamos num consenso. Foi muito bem feito o meme. O vencedor é o André Lufossi! Arrasou! Meme foda! Se tênis tá chegando na sua casinha, eu vou entrar em contato com você pelo Instagram. Então fica ligado, ainda hoje eu entro. Calma. Parabéns, meu amor! Cuide bem dele, porque eu não queria dar, tá? Quando a Carol comunicou que tinha que dar a entrega essa aqui, fiquei puta. Falei, não é possível. Entendeu? A gente foi lá, assinou e vai entregar pra Multifazeiro? Não dá, vai ficar aqui, vai ficar essa porra, vai ficar aqui, ó. Tire muitas selfies, muitas fotos, faça stories, tague a gente, leve ele, tipo, pra faculdade, pra escola. Vamos começar essa rodada falando uma das coisas mais importantes. Você estava lá, ouviu, ouviu. O que foi aquele hino da Fergie? Não, não, não ficou claro, né? Tem que tentar falar o que aconteceu. Na verdade, achamos bem sexy. Talvez uma abordagem. A gente que é especialista em intonação americana. Você sabe que o Carol, a gente... Temos um ranking. Temos um ranking. Enfim, um dia vamos fazer um vídeo sobre isso. Não, ficou assim, sexy, né? Sex, aquela voz que era intonação sexy, aquela coisa que ninguém nunca tinha visto. Mas a voz, ela não tava boa. Quando eu vi, eu achava que era meme. Eu achava que a pessoa tinha colocado a voz, sabe daqui de uma cabra? Sabe aqueles vídeos de cabra? Mas eu não sei porque que ela fez essa... Mano, ela... Não sei. Can you see? Mano... Muito sexy, muito sexual. E a cara dos jogadores não podendo... Foi hilário. Não. E o pior, sabe o que é o pior? É que tava aparecendo no telão a cara deles. Então, aí você não pode ter contato visual com ninguém. Por isso que tava todo mundo olhando pra baixo. Porque se você faz assim, olha pro seu amigo ali, ó. E o seu amigo olha pra você. E você sabe o que tá acontecendo? Você tem seu amigo. Fudeu. Não dá. Acabou. E sabe o que é pior? O quê? Sabe o que é pior? É que a Beyoncé tava lá. Entendeu? Tipo, como você... Entendeu? Você entendeu? Até você deve ter olhado e falar assim... A Beyoncé estava in the house. E aí... Really? E aí... Eu não ia... Vai ter foi por isso. Nossa, foi muito ruim. Foi... Olha, me dói falar. Porque eu gosto da Fergie. Mas foi ruim, Fergie. Enfim, foi tão... Mas aí sabe uma frase que eu li? Que esse foi o hino que os Estados Unidos merecem esse ano. E é exatamente isso. Esse é o hino que os Estados Unidos merecem. Não pode... Não é Beyoncé, né Beyoncé? Beyoncé é de dois anos atrás. Outra coisa que eu tenho que falar, que vocês acham que você não sabe. O dono do Dallas Mavericks foi acusado de abuso sexual. Tava na reunião lá do Dallas. Aí chegou a menina nova e ele falou assim... Oi, tudo bom? Tudo? Eu sei o que você vai fazer esse final de semana. Aí ela falou... Oi? Tipo, seu chefe, né? Eu vou falar com você. Aí ele falou... Você vai ser... Gangrate. Nesse final de semana você vai ser estuprada coletivamente. E aí, tipo, quando você era contratada, as meninas falavam... Nunca fique no elevador sozinha com ele. Nunca fique no mesmo recinto com ele, não sei o que, não sei o que lá. Bom, isso explodiu. E a NBA, o que que fez? Deveria ter mandado o cara embora. Mandado, tipo, fechado. Mandado ele vender a porra do Dallas. Mas, enfim, eles abriram uma linha de ajuda agora. Então, na NBA tem uma linha que você pode ligar se você trabalha pra qualquer franquia da NBA. Se você tá sofrendo abuso, ela é anônima. E aí a NBA recebe e ajuda e repassa o recado. Então, teve isso. E o Dallas também recebeu uma multa de 600 mil dólares, mas não sobre isso. Porque o próprio Mark Cuban, que é o dono da franquia, fez uma parada que se chama tank. Tank. De afundar. Que é quando você, propositalmente, começa a perder os jogos pra poder ficar ruim na classificação. Eles já estão em último, ou penúltimo, vou ver aqui. Pra você ter uma melhor classificação no draft. Então, ele sofreu uma multa. Ou seja, ele é um merda, né, gente? Desculpa. E o Jimmy Butler também machucou. Foi isso que aconteceu. Mas o que eu tenho que falar pra vocês também é sobre as conferências. Eu vou falar agora aqui no começo, porque tem coisa muito legal acontecendo. Na Conferência Leste, Toronto tá em primeiro. Boston e Cleveland. Que, né, Cleveland perdeu ali um monte de jogos. Mas aí reformulou o time e começou a ganhar. Mas uma das coisas mais legais é que o quarto, quinto, sexto e o sétimo colocado, que é o Washington, o Indiana Pacers, o Milwaukee Bucks e o Philadelphia. Todos estão com 25 derrotas. Isso quer dizer o quê? Que, amigo, agora vai pegar fogo. Porque eu não sei o que acontece na NBA, mas todos os jogos e tudo que acontece depois do All-Star Game é muito foda. Muito foda. Então vocês têm que ficar de olho, porque qualquer derrota, qualquer vitória, pode mudar a classificação inteira. Outra coisa, a Conferência Oeste. O Wilson vai em primeiro, ganhou 12 seguidas. É, VIP. É, VIP. A Carol estava lá. Como é que você não gritou? Não gritou, né? Você ficou segurando. Eu ia estar assim, ó. É, VIP. Por isso que a gente não pode estar lá gravando. Porque eu já estava... Eu ia estar gritando. Ia ser muito senão. O Golden Sexto está em segundo. E do terceiro ao nono é uma derrota de diferença. Ou seja, tudo pode acontecer. Ou seja, uma pessoa que pode estar agora em oitavo pode estar em terceiro amanhã, entendeu? Então, tipo, fiquem ligados nos jogos, porque agora o bicho pega. Porque o povo quer classificar para o playoff. Então vai ser louco. Beleza? Vamos para os jogos Pelicans e Miami. Mano, Miami, cara. Miami com a chance de ouro. Podia estar em terceiro, podia estar em segundo. Podia estar no lugar do Cleveland, mas começou a perder que nem os filhos da puta. Vocês estão dizendo, né? E nesse eles perderam para o Pelicans de 123 a 124. No overtime com o Anthony Davis jogando pra caralho. 45 pontos, 17 rebotes, 5 roubos e 5 tocos. Drop the fucking mic. Porque o cara já tá jogando muita bola. O Cousins saiu, ele teve uma lesão... Como é que chama? Lesão de Aquiles lá? Não sei o que lá de Aquiles. Tendão de Aquiles. E aí, meu filho, agora o time efetivamente é só dele. Ele deu uma entrevista falando que ele teve uma dificuldade no começo, porque ele achou que ele tinha que fazer o trabalho dele e o do Cousins. Mas na verdade não, ele tinha que fazer só o trabalho dele. E foi isso que ele fez. Dar bola na mão do cara e que o cara mete bola. O time ainda vai ter que se adaptar. Não é fácil quando você tira um componente tão importante assim dentro da sua equipe. Mas isso quer dizer o quê? Que eles estão ganhando. O Miami teve a bola do jogo com o Duane Wade, que votou pro Miami. Enfim, foi um jogo acirrado com 13 empates durante o jogo e 9 trocas de placares. Foi um puta de um jogo. Filadélfia e Orlando! Filadélfia ganhou de 116 a 105 com o Embiid com 28 pontos e 14 rebotes. O Ben Simmons, que na minha opinião vai ser o rookie do ano. Se não for, é raro. Deverão estar ligando pra gente, porque a gente sabe das coisas. Com 17 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. Foi a sétima vitória seguida do Filadélfia. Eles perderam ontem, podia ter sido a oitava. Uma coisa interessante que aconteceu é que o Brett Brown, que é o técnico do Filadélfia, deixou o banco no final do jogo. Então, assim, faltando 5 minutos e 45, o Filadélfia tava ganhando por 22 pontos. Quando faltava 1 minuto, a liderança caiu pra 9 pontos. E mesmo assim, ele não tirou o time titular. Ele foi questionado sobre isso. Ele falou, porque eu preciso que meu banco tenha confiança que vai fechar o jogo. Porque se eu fico tirando o banco, como é que eu chego num playoff? Porque no playoff, amiga, é quando você precisa de banco. Então, ele tá trabalhando já, pensando lá na frente. Muito bem. Muitas pessoas ficaram irritadas, porque que não põe todo mundo lá? Porque que não põe o Embiid, porque não sei o quê? Se você, seu time, não consegue segurar uma vantagem de 22 pontos, time do banco, você não é pra chegar pro playoff mesmo. Golden State e Oklahoma. Um jogo da semana. Tava todo mundo esperando. Quem ganhou? Golden State! Nossa! Que milagre! 112 a 80. Foi um vareio. Foi. Com o Kevin Durant com 28 pontos. Deveria estar com as outras duas derrotas aqui, assim, irritadíssimo. E o Curry com 21. Como eu falei, o Golden State já tinha perdido os dois primeiros jogos. Então, ele disse, not today, bitches. Not today. Golden State abriu a vantagem no terceiro quarto, né? Como eu digo, terceiro quarto, né, mores? Com o Golden State, assim, é foda. Porque, tipo, é uma coisa absurda. O jogo tá pau a pau. Você, um minuto, você desconcentra. O Golden State abre 20, 15 pontos. É uma coisa absurda, assim. Então, tipo... Mas, assim, foi um puta jogo. Foi tenso. Foi tenso. Teve treta, pra variar. O Durant, que tá meio nervosinho. Não sei o que tá acontecendo com ele, Carolina. Você precisa falar com ele. Ele está nervoso. Ele está tretando com todo mundo. Com o Carmelo Anthony. Ih, ótimo. Já vai ser meu mesmo. É com a companhia, amiga. Pera aí. Ó meus rios. É. Eles defenderam muito bem o Paul George, que fez 5 pontos. Mas, teve um lance polêmico do Zaza Pachulha. Que caiu em cima do Westbrook. E foi proposital. Foi feio. Vocês vão ver o lance aí. Porque o Zaza, ele tem a fama... Não, né? Não é mais fama, né? Ele é filho da puta, né? A gente sabe que ele faz pra machucar mesmo, né? Mas a Nibia não faz nada e o cara fica aí. Preta foi de quem com o que? Kevin Durant e o Carmelo Anthony. Sobre o que? Ah, pretas, né, Carol? Porque aí um empurra, um faz a falta. Aí, what you say? You talking to me? Are you talking to me? Aí fica aquelas coisas aqui, sabe? Tipo, na, na, na. E aí eles foram separados. Homens, né? Homens. Aí você fala, you talking to me? Talking to me? Aí você fala, não, I'm talking to your mother. Aí, tipo, não pode falar da mãe. São as coisas muito sem noção. Mas rolou essa treta. E depois a gente vai falar da juizada no último jogo. Juizada da NBA. Tá esquisito esse negócio aqui. Não, no jogo do Cleveland. Puta, eu vou falar agora. O jogo do Cleveland. O Lebron James fala assim, Não, isso aqui é, não sei o que é lá. Não deu pra entender que ele tava falando. Aí o cara foi assim, ó. Aí quando o Lebron virou, ele virou e fez assim, ó. Técnica, falta. Aí o Lebron ficou olhando. Tipo, o juiz sai, tipo, foda-se. Deu uma falta técnica, você mesmo, foda-se. Perse, Cleveland! Perse ganhou. Não coloquei o placar aqui. Mas ganhou do Cleveland, tá? Confia na tia aqui, que a tia sabe o que tá falando. O Lamarcus Eldridge fez 27 pontos. O Danny Green com 22 pontos. E mais 7 jogadores do Spurs pontuaram mais... Mais que 10 pontitos. Isso quer dizer o quê? Que o Spurs é foda, né? E o Cleveland perdeu a segunda, depois da troca magnífica que aconteceu. Que eles trocaram o time inteiro. Nossa, mas eu achei que eles fossem ganhar o campeonato agora. Não, é, evidentemente é isso que vai acontecer, nossa. Tá evidente. Tá evidente. Porque a gente não sabe nada de basquetsbol. Fica falando merda do Cleveland Cavaliers. Trocou o time, o time tá mais novo, sem lesão, né? Porque a gente tinha ali 3 jogadores que estavam sempre na ala médica. Então, né? Deu a louca no gerente, né? Como é que eles falam. E o Lu deve ter um pacto com alguém lá dentro, cara. Porque não é possível que não tenham trocado a técnica do Cleveland ainda. Tipo, é bizarro. Desculpa, na minha concepção é um pouco bizarro. Mas enfim. Lebron James é o ano da porra toda, né? Ele tenta fazer o que faz. A bola fica sempre na mão dele. Ele não tem muito o que fazer. Ele é o go-to guy. Mas o Cleveland vai precisar de tempo, né, gente? Calma. Só que assim, eles têm pouquíssimo tempo pra chegar nos playoffs. Não acho que eles vão ganhar esse campeonato com esse time. Quero mais é que não vá pros playoffs. Hashtag pass. Hashtag foda-se. E é isso, gente. E parem de ficar reclamando, né? Tipo, cada um tem sua opinião. Você tem a sua opinião sobre o time, tem a sua opinião sobre outro. Não adianta ficar aí, ficar cagando regra. Porque eu sei mais que vocês sabem mais que eu. Entendeu? Tipo, foda-se. Cada um tem sua opinião. Houston e Denver. Houston ganhou de 119 a 114 com James Harden MVP. Dá porra toda. Se não for MVP esse ano, eu não sei o que tá acontecendo nesse caralho. Eu não sei onde... O que essas pessoas estão assistindo de basquete no mundo. Porque ele tem que ser MVP esse ano. Com 41 pontos. E o Chris Paul com 23 pontos. Essa duplinha aí, amiga. Ninguém segura essa duplinha. Acho que complicado passar pelo Golden State. Porque, né, o Golden State tem muito mais gente ali. Mas, enfim, vai ser louco. 12ª vitória seguida. A vantagem que era de 27 pontos, caiu pra 7 pontos. Foi um jogo que o Houston conseguiu administrar essa vantagem. Porque os outros 11 jogos que eles ganharam, eles ganharam com uma vantagem de mais de 10 pontos. Então, tipo, eles estavam tranquilinhos. Então, foi dessa vez que eles meio que tiveram que provar que eles podem sustentar aí um jogo duro. Tem que falar que a juizada também ajuda um pouco, né? O Harden, né? O Harden levou umas faltinhas ali que não eram... Que não eram mais, né? Tipo, a gente apitaram porque era o Harden. A gente sabe, beleza. E a galera tá reclamando pra caralho, os jogadores estão indo na mídia falar que a juizada tá errando, tá cagando, tá atrapalhando o jogo. Eu fico imaginando se é aqui no Brasil. Eu ia embora. Mano, tem retalhação. Nossa senhora, nem me fala. Mas, enfim, é louco. Os caras, tipo, põem a cara tapa e falam assim, a juizada tá uma merda. Vocês precisam melhorar, vocês estão atrapalhando o espetáculo. Às vezes é isso que precisa, né? Os jogadores colocaram a cara tapa. Ok. E é isso. O que mais? Só. Beijo, queijo. Assistam. A gente ama vocês. Ai, Jones. Batão do Jones. Já deve tá tudo fora da minha boca agora, porque eu tô falando que não é uma louca. Mas, Jones, que me deu esse batom, Jones. I love you. Assiste até o fim. Eu vou saber se você assistiu esse vídeo. Leandro, a gente não vai falar pra ele. Quem assistiu até aqui, faz o quê? Coloca hashtag Jones. Hashtag Jones. Hashtag Basquete Cascavel. É isso aí. Hashtag Basquete Cascavel. Beijo, tchau. Tchau.